Uma audiência pública debaterá o uso de ferramentas tecnológicas para monitorar e coibir o desmatamento ilegal em tempo próximo ao real acontecerá nesta terça-feira, dia 16, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, localizado no Complexo Turístico Beira Rio, às 19h. A audiência é uma realização da Promotoria de Justiça de Itiquira, que propõe conscientizar a comunidade a fim de prevenir, em primeiro lugar, que os proprietários cometam ilícitos ambientais. Já na quarta-feira, dia 17, será realizado um workshop com o engenheiro ambiental José Guilherme Roquete, que fornecerá um treinamento básico no site aplicativo Global Forest Watch para agentes públicos ligados às atividades ou pesquisas ambientais. Os interessados em participar do workshop deverão encaminhar nome completo, órgão, cargo e matrícula para o e-mail itiquira.mpmt.mp.br As inscrições são gratuitas e vão até o dia 16 de abril.